Presidente Prudente, o índice de larvas do mosquito da dengue tem preocupado bastante a vigilância epidemiológica. Desde a primeira semana, melhor dizendo, do ano, os agentes estão fazendo um levantamento nos imóveis com previsão de que 4.200 locais sejam visitados. Mesmo antes de terminar o trabalho, a vigilância já prevê que a cidade poderá entrar em situação de alerta. Isso porque, devido às chuvas nos últimos dias, em muitas casas tem sido encontrada água acumulada. Outro ponto citado pelo órgão é a queda do número de casos de dengue entre 2016 e 2017, passando de 13 mil registros para 10, o que fez com que os moradores deixassem de se preocupar com o risco. Gente, a orientação é aquela de sempre. Todos têm que colaborar e realmente ficar atentos por conta dessa questão da dengue que pode preocupar bastante.